E aí galera, tudo bem? Quem tiver interesse em apostila e consultoria ou consultoria online, tenho resolvido muitos problemas, o pessoal em campo tira foto, faz vídeo e a gente está conseguindo solucionar na impossibilidade, às vezes, de fazer uma visita técnica no local por conta das distâncias, enfim. Aqui só é uma caixinha, quero demonstrar que você no prédio tem duas distribuições, a distribuição da TV por assinatura e a da coletiva. Eu fui para resolver o problema da coletiva. Alguns prédios e nesse local mesmo, às vezes, eu precisava unir o sinal da coletiva e da TV por assinatura para mandar ali na tubulação pelo shaft. Então eu vou fazer só uma medição aqui na saída do TAP para ver se o sinal está ok. Aí pessoal, aqui você tem a distribuição coletiva e aqui eu estou medindo o sinal, olha. 28 dB microvolt, ou seja, eu tenho 87 dB microvolt digital no canal 18. Estou medindo a saída do TAP.